Fala aí galera, tamo aqui pra fazer mais um vídeo de Overwatch E tamo aqui na atualização, mensagem ali, rapaz Tamo aqui na atualização de aniversário, evento E eu tô com 39 caixas aqui pra abrir, então bora Como eu já expliquei no primeiro vídeo do evento Eu já tinha aberto as caixas, só que daí não gravou e pá e tal Então bora, primeira caixa, vamo Nossa, lendária de cara já, vai tomar um cara Vou começar bem, uma repetida aí, ó Desprezadiva, lendária do Soldier E visual da sombra Bora, segunda caixinha, vamo Aí, porra Não, querem que eu virem mensagem de novo Aí ó, as de ouro da Tracer Já tem essa skin aqui A vida é dor E a morte também É o Catra dando risada Falta a skin da May Do Pera, eu vou dar uma olhada Tá, 50 de Gold PIXEL NÃO PORRA Spray da Zarya E o bagulho do McCray Deixa eu dar uma olhada Nessas quais skins que faltam Falta do Bastion No bug de Duna Falta do Genji Power Ranger Falta da May Apicultora Apicultora E falta da Far Beduína Acho que é isso É E da Tracer Então bora lá Continuar abrindo Agora, hein Terceira caixinha Bora, hein Boa, caralho É o equipa Tá, porra Ué Que puta aí Com energia Jogador Foda Esse Ranzão Agora não vai lá Inviso muita coisa Tem umas 4, 5 caixas DIVA 1 VILÕES Zero Spray do porco Aqui da atualização E eu vou tentar Colecionar Todos esses sprays Aí Porque, né Bora, então Nada Como sempre Beleza Isso é tudo Não Icone da Uris Vamos abrir a caixinha Ó Aê, porra Dancinha do Ranzo A doutora Chegou Parabéns Então Vamos aqui Caralho Meu Deus Não, não Eu tô muito cagando Depois eu vou me limpar, tá Só pra deixar claro Porque eu tô Não, cara Aí, ó Ganhamos a esquina Meio do evento Meu Deus Que cagado Bora, hein Icone de jogador Do macaco E Spray do Lúcio Vamos aqui Agora até me animei Aí, ó Bora Mais uma caixinha Já me perdi no número Aí, tá Só falar do Zenyatta Existir é algo Misterioso Com certeza Então, bora Mais uma Caixinha Ah, já foram Dez caixas Eita, porra Boa, caralho Dancinha Que merda Gente Dancinha da sombra Vou botar aqui No lugar do heróico Bora Onze caixas Já foram Boa Aí Dancinha do Genji Caralho Ajoelhada Minhas armas Trarão a paz Essa fala, cara Beleza, Genji Há mais na vida Do que Onze E zeros Isso aí Grandes conselhos Do Zenyatta Depois daquela cagada De achar meio difícil Vim alguma coisa boa Skin do Zenyatta 50 de Gold E 50 de Gold E quando o jogador Da diva E spray da May Vamos aqui Mais uma caixinha Meu Deus Aí Fiquei feliz Fiquei feliz Uma jetinha Então Nem eras Bora Eita porra Que bala Ampulheta Ampulheta Deixa 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 ali Desculpa por isso Beleza Repose de vitória Da Mercy Vamos Aqui Abrir a caixinha Vem dança Não Filha de uma puta Que merda Lúcio Bora Mais uma caixinha Calma que Dei uma coceira Aqui Meu Deus Fala Tá Tá Então E Spray de 15 Zarya Fala Da Sombra E spray Da Zarya Bora Cadê a lendária Meu Nossa Olha esse spray Tem um emote Que é assim Que eu esqueci De mostrar pra vocês Nos primeiros Esqueci de mostrar pra vocês No primeiro vídeo Mas Sim Meu Deus Cara Meu Deus Tracer azul Royale E 50 de gold Agora Dancinha Ah Só que era Dança E quando ele joga Gorilla Isso aí É a caixa Também Merda Beleza Vamos aqui Dancinha 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 Boa Aí Dancinha do Reinhardt Porra Merinhardt Queridinho Dançando A vossa Com o seu Bora então Aí O spray Da Ana Que eu não mostrei Sim Mas já Veio 400 Vezes Aquele spray Aquele ícone Jogador De merda Tá lá Anubis Meu pau no teu Bora Caixar Cadê a lendária Meu Olha De novo Aqui Meu Deus Só Só lixo Vamos Filha da puta Dancinha 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 Vou ganhar Uma bagulho Zenyatta Zenyversário 150 de gold E duplicado Meu Deus Cara Aí Lendária Porra Vai tomar No cu Cara Tudo repetido Só 500 De gold 11 caixas Bora E aí Meu Deus Não viu nada repetido Aqui milagre Alma Spray do Genji Spray do Orissa No jogador do Bastion Orobot Eu faço o que é preciso Beleza Bora aqui Aí Eita Porra De novo Meu Deus Eu tô muito Cagado Tá Essa aqui Já veio Uma solda 200 de gold A mais Moedinha Do soldier Caralho Eu consegui Essa skin Foda Sim Vai ter Estreia Bora Meu Deus Tudo azul Tá Tá Só lixo Vamos Desolé Desolé Safara aí Safara Safara é Boa demais Fala da diva Oh my god Mais um nível Boa Bota as mãos Pra cima Hum As mãos Pra cima Afogado Skin do Junk E Sobrecarga Das áreas Vamos em Seis caixinhas Bora Você tá levando Isso muito A sério Eu também Acho Aniversário Da sombra Aí sim Vamos 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 Cadê as lendárias Meu Tá certo Que eu já ganhei Cinco Acho Não Seis lendárias Eu já ganhei Mas Pode vir Mas eu não Vou reclamar Vamos Duas roxas Dancinha da Tracer Porra É ué Spray da Tracer E 150 de Gold Bora Três caixas Vamos Essa aí É sorte Não Cara Não Cara Não 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 Eu não Gosto Muito Dessa Daí Mas Eu vou Deixar Já Que eu Não Tinha Nada Caralho Só vi Spray Das Área Tio Vamos Em Segunda Caixa Deuses Das Caixas Abençoem Esta Caixa Vai Meu Deus Meu Deus Nesse uso das caixas Não ajuda Até fodei Vamos Última caixa Vamos Vamos Vai tomar no cu Cara Isso é falta De lucrilhos Isso é falta De tua mãe Tá Só lixo Então Foi isso aí Não deu pra ganhar Tudo Mas eu vou tentar Farmar Umas caixinhas De novo E trazer Pra vocês Que falta Ainda Três skins Isso aí Três skins Falta do Bastion Do Genji E da Tracer Essas caixas Foram bastante Produtivas Cara Eu tô falando Tudo errado Essas caixas Foram bastante Produtivas Agora sim Então foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Faz tudo Comenta Divulga E falou Vídeo Tchau E aí E aí Obrigado.